Olha esse beat mano, se liga, se liga É onde o Luskin chama eu pro feat, hein Se liga na voz, hein Chama pro feat que nós vem Lançando música nova pra vocês Pra vocês Dando início na nossa trajetória Pra mais pra frente tá contando essa história Correndo atrás do sustento Vim mostrar que eu sou capaz Trazendo palavras como o vento Com esse, com esse meu jeito meio marrento Oh 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 Ei 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 Ah ah Ei 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 Nós não tá perdendo tempo Nós não tá perdendo tempo não Muito além do pensamento Coração cheio de poema Nós não tá perdendo tempo Aqui o som levou Muito além do pensamento Luskin Impressionante como que nós faz esse dinheiro Focada em fazer o certo pra eu ficar rico cedo Matando mais um beat Matando mais um beat e disso não me arrependo O tempo tá passando só vocês que não tão vendo Impressionante como que nós faz esse dinheiro Focada em fazer o certo pra eu ficar rico cedo Matando mais um beat e disso não me arrependo Procuro tá na frente porque eu sempre sou o primeiro Sou moleque sonhador Eu e minhas criação lá do interior Hater falando nós não sentido Apenas o começo nós nem terminou Faixão com o angel bateu 90 bisu Não é só do dinheiro que eu preciso Carrego tudo na minha família comigo É que eu tenho o dom de fazer milhão De fazer cifrão De botar minha mãe numa mansão Meu pai no carrão Tô no corre com os meus irmãos Visando o dinheiro mais fácil com o coração Mesmo de menor eu já passo a visão de vida Deus tá iluminando nossa corrida Onde eu cheguei Olha quem diria É que nós tem o tempero Bem você E já traz suas amigas Vamo lá And na voz O tempo como o vento tá sempre em movimento Vai e não volta Só ficar no pensamento Leva a dor ou rancor E até o amor Leva até suas derrotas Porque do carto também nasce fundo O tempo passa A gente envelhece Diminui a força Sabedoria Cresce Soframos perdas Derrotas Tristezas Histórias E isso pode nos derrubar Mas temos ganhos Vitórias Felizes Memórias Que nos ajudam a levantar Você fala Errou nisso Errou naquilo Como se eu tivesse Quis ser perfeito Mas Quando o futuro Vira passado É fácil de se ver O que tinha que ser feito E não espere Espera Para 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 Não tenha pressa Pense e depois fala Fala Porque a pressa É inimiga Daquela tal De perfeição Ansiedade Com grana Ou calma Sem quase nada Eis a questão Tchau Tchau Tchau